Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vou falar de alguns pontos importantes do metabolismo do ferro. Basicamente eu vou falar sobre a absorção, o transporte e a captação do ferro pelas células. Mas por que o metabolismo do ferro é tão importante? Ele é importante porque alterações nos mecanismos que envolvem o metabolismo do ferro podem levar tanto a uma deficiência de ferro no nosso organismo, causando inclusive anemias como anemia ferropriva ou pode levar também um excesso de ferro no nosso organismo e dessa forma pode causar diversas patologias como a hemocromatose que é caracterizada pelo excesso de ferro no organismo. O excesso do ferro que não é interessante, não é bom para o nosso organismo porque o ferro em excesso nas células ele pode reagir com oxigênio, formar radicais livres e esses radicais podem levar a lesões celulares e causar lesões tecidoais. Mas o que seria então o ferro? O ferro é um metal, um mineral que vai fazer parte da composição de várias moléculas do nosso organismo, inclusive do heme, uma molécula orgânica que é muito importante, que está presente tanto nas hemoglobinas das hemácias e na mioglobina que está presente nos músculos. Além disso, o ferro também vai participar da composição dos citocromos, inclusive dos citocromos hepáticos, além de fazer parte da composição de várias enzimas, se associando com proteínas. E por conta dessa necessidade de produção dessas moléculas no nosso organismo, nós temos uma necessidade diária de 40 miligramas de ferro. Parte dessa necessidade de ferro vai vir da nossa dieta e a outra parte, a grande parte do ferro que a gente tem no nosso dia a dia, vai vir da reciclagem do ferro do nosso próprio organismo. Quando nós temos a degradação de hemácias que já ficaram velhas e elas vão ser degradadas e nós vamos obter esse ferro pela degradação de hemácias. Então, como eu disse, parte do nosso ferro que a gente obtém diariamente vem da nossa dieta. Nós precisamos de 40 miligramas de ferro, mas somente 1 a 2 miligramas vão vindo da nossa dieta. Nós vamos ingerir diariamente de 13 a 18 miligramas de ferro, mas como a gente viu aqui, a gente só vai absorver de 1 a 2 miligramas. Ou seja, cerca de 10% de todo o ferro que a gente obtém dos alimentos vai ser absorvido pelo nosso intestino. E esse ferro presente na nossa dieta, ele está em duas formas. Ele está numa forma orgânica, que seria justamente o ferro associado ao hem e numa forma inorgânica. O ferro orgânico, que tem uma capacidade de absorção muito maior do que o ferro inorgânico. Porque vários fatores envolvidos na nossa dieta, outros alimentos que a gente tem na nossa dieta, acabam influenciando numa maior ou menor absorção do ferro inorgânico. Então, o ferro orgânico é melhor absorvido que o ferro inorgânico. E esse ferro orgânico, como eu falei, ele também é chamado de ferro M, porque ele está associado, ele faz parte da composição do M. O M que está presente principalmente na mioglobina e hemoglobina das carnes, mas também está em uma menor quantidade nos ovos e também nos laticínios. Então, o ferro orgânico vem principalmente da carne, mas também dos ovos e laticínios. Já o ferro inorgânico, ele vai vir principalmente de vegetais e de grãos, de cereais. Então, o ferro inorgânico, ele vem principalmente dos vegetais. E aqui a gente tem uma representação dessa molécula que é o M. Ou seja, aqui nós temos a representação do ferro orgânico. Essa molécula bonita que é o M, que vai levar à formação da hemoglobina e da mioglobina. E como que vai acontecer, então, a absorção intestinal, tanto desse ferro inorgânico, quanto do ferro orgânico. Aqui nós temos representado especificamente um epitélio do adenal. Então, aqui a gente tem a mucosa do adenal. E aqui a gente consegue ver as velocidades. E mais embaixo, as criptas do epitélio do adenal, da mucosa intestinal. O que acontece é que, nas criptas do nosso intestino, da mucosa do adenal, nós temos células precursoras. Células precursoras dos enterócitos. Quando essas células vão amadurecendo, elas vão migrando, se desenvolvendo, e vão migrando aqui para o ápice das velocidades. Então, essa célula imatura vai amadurecendo e ela vai migrando para o ápice aqui da velocidade intestinal. E é justamente essa célula que está no ápice da velocidade intestinal que vai realizar a absorção do ferro. E ela acaba sendo muito importante também, como a gente vai ver mais adiante. Porque essa célula, ela acaba vivendo somente um a dois dias e ela consegue armazenar um pouco de ferro. Então, após um a dois dias, a gente tem uma descamação do nosso epitélio do adenal, do nosso epitélio intestinal. A gente perde essas células que armazenaram ferro e a gente vai perder, portanto, um pouco de ferro pela descamação intestinal. Como a gente vai ver, a gente não tem um mecanismo muito eficiente para eliminar ferro do nosso organismo. A gente vai eliminar esse ferro pela descamação do epitélio intestinal, pela descamação da epiderme e também por algumas secreções que a gente tem no nosso corpo. Então, agora a gente vai ver como que acontece essa absorção no enterócito, na célula intestinal. Aqui nós temos representado o enterócito e nós temos representado as moléculas de M, ou seja, o ferro orgânico e o ferro inorgânico. Vamos falar primeiro como que acontece a absorção do M. O M vai ser absorvido por uma proteína transportadora específica, que é a HCP1, ou proteína transportadora do M1. No momento que o M se associa com o HCP1 no epitélio intestinal, essa molécula vai ser endocitada juntamente com o M para dentro do enterócito. E nós teremos o M aqui no citoplasma do enterócito. Mas esse ferro que está contido na molécula de M, ele precisa sair do M para passar para o citoplasma e depois sair do enterócito. Então, a gente vai precisar de uma reação para separar esse ferro do M. Então, basicamente, uma enzima vai realizar essa separação do ferro, que é a M-oxigenase, ou a HO. Então, a HO vai realizar essa retirada do ferro do M. Tá certo? E a gente vai ter o ferro no citoplasma. Depois que a gente tiver esse ferro no citoplasma, ele pode armazenar no enterócito, como a gente falou, na forma de ferretina. Então, o enterócito e muitas outras células do nosso corpo têm essa proteína, que é a ferretina, que consegue absorver esse ferro e armazenar basicamente esse ferro. Ou esse ferro, ele vai sair do nosso enterócito, na nossa célula intestinal e vai passar para o plasma, ele vai passar para o nosso sangue. Tá certo? Mas como que vai acontecer a absorção do ferro inorgânico? O ferro inorgânico vai estar principalmente na forma férrica, que seria a forma de ferro 3+. Mas o nosso enterócito, ele não tem uma boa absorção pelo ferro 3+. Então, a gente precisa fazer uma transformação nesse íon e reduzir esse íon. Ou seja, adicionar um elétron a esse ferro 3+, para ele passar para a sua forma ferrosa, de ferro 2+. A partir do momento que a gente tem o ferro 2+, no lúmen do nosso intestino, o enterócito consegue absorver de uma forma eficiente esse ferro. E uma enzima vai fazer essa transformação, que é justamente uma redutase, que é a citocromo B do adenal. Então, essa enzima, a citocromo B do adenal, vai realizar a transformação do ferro férrico para o ferro ferroso. E a gente vai ter a absorção desse ferro inorgânico. Então, essa enzima é muito importante. E nós teremos uma proteína transportadora específica, assim como a gente tinha uma proteína transportadora específica para o transporte de N, que irá realizar o transporte do ferro inorgânico para dentro do enterócito. Que será o transportador de metal de valente, ou a DMT1, transportador de metal de valente. Que além de transportar o ferro 2+, também transporta outros metais, como o cobalto, o cobre, o zinco e o manganês. Então, essa proteína realizará o transporte do ferro para dentro do enterócito. E assim, como o ferro advindo do heme, esse ferro pode ser armazenado no enterócito na forma de ferretina, ou ele pode ser transportado para o plasma, para o nosso sangue, e assim ele pode ir para nossas outras células, a produção de hemácias e de outras moléculas, como a gente falou no começo do vídeo. E quem que vai realizar esse transporte do ferro para o plasma? É outra proteína muito importante, e uma proteína específica, que é a ferroportina, ou FPT. Então, a ferroportina vai realizar esse transporte do ferro aqui para o nosso plasma. A ferroportina aqui não está presente só no enterócito, mas está presente em outras células, como os macrófagos, que acaba sendo muito importante, porque quando os macrófagos realizam a reciclagem de hemácias, e eles obtêm o ferro a partir do heme, que forma a hemoglobina das hemácias, eles conseguem transportar esse ferro para o plasma, que daí pode ser distribuído para outras células. Então, a ferroportina vai transportar o ferro para fora da célula e, consequentemente, para o plasma. Nós teremos outras moléculas muito importantes aqui na membrana basolateral do enterócito, que são o receptor de transferrina e a HFE, ou proteína da hemocromatose. O receptor de transferrina, que é um receptor justamente para a transferrina, que é a proteína que realiza o transporte do ferro no nosso sangue. E a HFE, que recebe esse nome de proteína da hemocromatose, ela recebe esse nome justamente porque foi observado que a ausência dessa proteína em alguns indivíduos ou mutações nessa proteína levavam a hemocromatose, porque essa proteína realiza uma regulação muito importante da absorção de ferro pelo enterócito. Ela acaba tendo uma relação muito íntima, como a gente consegue ver aqui, com o receptor de transferrina. E a HFE, o proteína da hemocromatose, ela consegue saber qual que é a saturação da transferrina. Ou seja, ela consegue ver quanto ferro a transferrina, que é a proteína transportadora do ferro, está levando, que está transportando. Então a HFE acaba percebendo quanto ferro a transferrina transporta e dessa forma ela vai passar uma mensagem para o enterócito. Ou ela vai passar uma mensagem para o enterócito que está tudo ok, ele pode continuar absorvendo ferro. Ou ela vai falar, não, calma aí, o nosso corpo já está transportando muito ferro, a transferrina está muito saturada, tem muito ferro no nosso organismo, então vamos absorver menos ferro. Então é basicamente isso. Quando a gente tem uma grande saturação da transferrina pelo ferro, a HFE acaba percebendo essa saturação e manda uma mensagem para o enterócito. Absorve menos ferro porque a gente já tem uma boa quantidade de ferro no organismo. Tá certo? E justamente por causa disso que alguns indivíduos que têm problemas nessa proteína acabam tendo a hemocromatose, porque eles não enviam mais esse sinal para o enterócito, que a quantidade de ferro está ok no organismo, o enterócito continua absorvendo, absorvendo ferro, e a pessoa acaba desenvolvendo a hemocromatose, que é uma doença caracterizada pelo excesso de ferro. Além disso, a gente tem outro mecanismo muito importante para a regulação do ferro. Quando a gente tem pouco ferro no nosso organismo, o enterócito vai expressar mais essas proteínas que participam da absorção do ferro, então tem uma maior síntese da DMT, da transportador de metal de valente, e também da ferro portina, da FPT, de forma que a gente consegue absorver mais ferro. Agora que a gente já viu como acontece a absorção do ferro, a gente vai ver como que acontece o transporte do ferro. A gente já falou que o ferro vai ser transportado pela transferrina, mas no momento que o ferro sai do nosso enterócito, ele está na sua forma ferrosa de FE2+. E ele precisa sofrer uma oxidação para poder se associar de uma forma mais eficiente à transferrina. Então ele precisa passar novamente para a sua forma férrica. E quem vai realizar essa reação do FE2+, em FE3+, é a I-faestina, que é uma proteína, uma enzima que vai realizar essa oxidação. E nesse momento a gente vai ter a formação do complexo de ferro na forma férrica, mais a transferrina no nosso sangue. A transferrina, cada molécula de transferrina, consegue transportar até dois íons de ferro na forma férrica. Então, a partir do momento que a gente tem a formação desse complexo, transferrina mais ferro na forma férrica, a gente vai ter o transporte desse complexo para as células. E como que as células vão captar esse ferro? Como a gente viu, as células têm um receptor para transferrina, que é a proteína que transporta o ferro, que é o TFR. Aqui nessa célula, poderia ser, por exemplo, uma célula precursora de uma hemácia. Então, uma célula que vai absorver o ferro, vai formar M e produzir hemoglobina para formar uma hemácia madura. Então, a gente vê aqui o TFR, o receptor de transferrina, e também a proteína da hemocromatose, ou HFE. A gente vê novamente essa relação íntima entre essas duas moléculas. O que vai acontecer é que esse complexo da transferrina com o ferro na forma férrica vai se ligar ao receptor de transferrina e vai acontecer uma endocitose desse complexo e vai formar uma vesícula dentro da nossa célula. Como a gente pode ver aqui, nós temos o receptor de transferrina, a proteína da hemocromatose e esse complexo formado pela transferrina e duas moléculas de ferro. O que vai acontecer agora é que esse ferro vai sair desse complexo para a célula poder utilizá-lo para a produção de outras moléculas. Para isso, a gente precisa de uma molécula específica, que é uma bomba de prótons dependente de ATP, que vai transportar íons H+, para dentro desse endossomo, diminuindo dessa forma o pH do endossomo. Quando a gente tem a diminuição desse pH, o ferro na forma férrica se solta desse complexo. Mas a gente precisa ainda transportar esse ferro de fora do endossomo para o nosso citoplasma. E a gente vai precisar de uma proteína para fazer esse transporte, que novamente a gente vê aqui é a DMT, ou transportador de metal de valente. Mas como a gente viu, o transportador de metal de valente precisa que o ferro esteja na forma de FE2+, para realizar esse transporte. Então o ferro na forma férrica, ele vai precisar passar por uma redução novamente para ser transportado para o citoplasma. Mas dessa vez, quem vai fazer a reação é essa proteína, que é a STIP3. Então a STIP3, ela vai realizar essa redução e o ferro vai para o citoplasma, e daí nossas células podem usar o ferro para produção de mioglobina, hemoglobina e outras moléculas que contêm o ferro. A gente já viu como que acontece a absorção do ferro e o transporte do ferro, além da captação do ferro pelas células. Mas eu falei que a gente precisa de 40mg de ferro diariamente. E pela absorção do ferro, a gente só tem 1 a 2mg. O restante vai vir da reciclagem do ferro do nosso próprio organismo. Então o que acontece vai ser a reciclagem do ferro de hemácias senescentes, ou seja, de hemácias velhas. Aqui a gente vê um macrófago e uma hemácia senescente. O que acontece é que o macrófago vai reconhecer que essa é uma hemácia que já está velha, vai realizar a fagocitose dessa hemácia e vai obter o ferro. E ele vai transportar o ferro para fora dele, para o plasma, para esse ferro ser transportado para a transferrina para outras células. Então a gente vê aqui o ferro ser transportado para o plasma, de dentro para fora do macrófago. E esse transporte vai ser feito, como a gente falou, pela ferroportina. Aqui a gente vê a ferroportina OFPT. E novamente o ferro vai precisar ser oxidado para a sua forma férrica, para ele ser transportado pela transferrina. E quem vai realizar essa oxidação vai ser outra enzima, que é a ceruloplasmina cérica, que é uma enzima produzida pelo nosso fígado. Então aqui no intestino a gente viu que a hefaestina realizava essa oxidação. Aqui nós teremos a ceruloplasmina. Então pessoal, esses são os aspectos principais do metabolismo do ferro. Eu vou estar fazendo um vídeo posteriormente sobre a regulação desse metabolismo e eu vou estar deixando ele aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. É isso aí pessoal, até mais! A vergonha do final do tal do tal do tal do tal do tal das 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 E aí